Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube. Iniciando mais um vídeo aqui, passando pela terra dos degraus, escada pernambucana. Vamos ali no litoral pernambucano. Porto de Galinha vai ser o palco do momento. Vamos ver aquela entrega de quina. Estamos aqui no tapetão preto, BR-101. Vamos ver uma carga, viu, ali. É a conta certinha pra passar com a passarela, cê tá doido. Quem tá puxando é a TAP, transmissão. Sextou e não tem jeito. Vamos lá em uma sexta-feira de quina, na proteção de vinho. E escada já tá ficando no retrovisor. Vai pra frente do capo de Santo Agostinho, lá ele entra antes. Vou pegar aqui às esquerdas. Vai sair Vitória de Santo Antão. A BR-232. Sete horas da manhã, aqui já tá 23 graus. Litoral é quente. Sabe de Chagrã, tá 19 graus. Aqui tá 23. Aí pra frente pegar a Corandão no poço. É um zing-zaga aquela via. Não. A TAP vem ali, a capinha alta da Agostinho. Mas só tá categoria. Sabe de tá doido. Sabia aí, é um assalto violente. Sério, cara. Sério, cara. Sério, tá doido. Sério, é um zing-zaga nessa via aí. Eles estão pegando fora a armação, hein? Ordão no poço agora, né? O nome da... O nome da Via Láctea. Para aí não, o café. É arriscado. Essa curva aqui, tem hora que o cara descobre vindo de lá e assalto violento mesmo aqui. Ah, é, é. Essa é a melhor. Tanto é que a gente passou aqui pra assaltar. Tanto é que a gente passou aqui pra assaltar. Tanto é que a gente passou aqui pra assaltar. Tanto é que a gente passou aqui pra assaltar. Quando eu vou passar em cima de 120. Vou entender agora a parte dos dois. Ó, ó. Será que não é perigoso? Olha aí. O Rio Bojuca. Passando por cá. Essa aqui é a famosa cordão no poço. Porque é uma curva por cima da outra. Famosa cordão no poço. É curva demais, senhor. Sério, tá doido. O cara não consegue passar mais de 30, não. Se passar vira caminhão. Sério, tá doido. Agora tem uma ali que é tão fechada que na carreta, pra carreta passar, tem que comer a outra faixa. Se vir a tua, tem que parar. É, tem que parar pra passar. Vamos apertar. Essa daqui, ó. Misericórdia. Vê. Passar dois carros pequenos, a minha passa. É. Agora a carreta, senhora, a carro limpa. É uma ponte, logo ali. É 420, 10 curvas, pra chegar em Pujuca. Chama na conexão da PE, mano. E Pujuca já ficou no retrovisor. Pegar agora ali, sentido Porto de Galinha. Passando direto aqui, vai sair em São José da Coroa Grande, Maragui, Itaupá. Pega as esquerdas. A esquerda dá acesso, Porto de Galinha, Porto de Suá. E aí, vamos lá. E lá, vamos lá. Que pressão da gota, os caras nem aliviam. Cieta da cara. Era pra ter um sinal, ali. Era. Cruzamento, esse é o que não tem o sinal. Pior, a cara passa quase meia hora aí parado pra poder entrar. Ué, doido. E aí, a gente já pega uns pés de preco no caminho aí, mano. Termina de lascar tudo. Chegando em Nossa Senhora do Borro. Pegando aí a esquerda, pegar o pedágio pra ir pra Curto de Suá. Vinha Marito, mano. Rota Marito, mano. Vinha recente, ó. Vinha homenageada, só pegar aí a casa esquerda. E aí, das coxas. Bom é aqui, ó. Parada nordestina. Café da manhã aí é topado. Almoço. Não sei como tem que ser. Mas, velho, quase tipo rodízio. Paga só um valor e toma vontade. Sita doido. Bom demais. Praia de muro alto. Nossa Senhora do Borro foi no retrovisor. Próximo Curto de Galinha. Bom, finalizar esse vídeo por aqui. O chofé que faz os dias serem normais e as noites serem inéditas. Galera que vivem em 24 horas online. Sita doido. Sita doido. Vamos finalizar por aqui. Que Deus abençoe a todos. E tudo de bom. Aquela proteção divina. E tudo de bom. E tudo de bom. Então vai. Seguindo. E aí